Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Eu venho aqui dar uma notícia boa pra vocês. Conforme eu quero receber notícias boas, eu também quero passar notícias boas. Quando vem notícia triste, eu fico muito triste, fico muito abalada, muito chateada. Então é o seguinte, a Joni tá respondendo com antibiótico no terceiro dia, tá? O quadro de risco dela com essa bactéria seria até amanhã às 4 horas da tarde, pra dar 72 horas, tá? Mas hoje, agora, eu fiquei sem celular hoje durante o dia, infelizmente meu celular quebrou e o hospital já tinha ligado. Mas graças a Deus eles foram muito atenciosos comigo agora à noite, me passaram todo o quadro dela. A Joni está correspondendo muito bem ao antibiótico, tá? Então eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, as orações que estão sendo feitas e aos médicos da Santa Casa. Eu quero pedir, de coração, pra todo mundo, quem tiver possibilidade, a Joni está precisando de sangue. O sangue dela é O negativo. É muito difícil, tá? Eles estão em uma procura muito grande. Em São João não tem. Eles já verificaram em outra cidade mais próxima de Santo Antônio do Jardim também, eu não sei onde foi. E também não tem. Então vamos correr esse grupo aí, gente. Pelo amor de Deus, se algum familiar tiver, que for O negativo, que possa nos ajudar, é somente procurar o hospital Santa Casa. Amanhã é dia de coleta. Vamos cada um passar essa mensagem pra um colega, pra um amigo, pra um familiar, pra um grupo de igreja, pras igrejas, pra gente ver se a gente consegue o mais rápido possível. Ela está precisando de duas bolsas. Quem tiver que entrar em contato comigo, pode me chamar no privado, não tem problema. Pra quem não sabe o nome da Joni completo, é Joni Patrícia da Silva. Eu estou muito nervosa, eu fiquei bastante ansiosa com os resultados que saíram agora. Abaixou bastante, tá? Então, por favor, quem for O negativo, avisa. Por favor, quem puder ir direto no hospital, em São José do Rio Pardo, é só procurar lá a recepção e falar que foi pra Dione. Vamos fazer essa corrente, gente. Me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus, eu peço de coração pra todo mundo aí, é ir passando um WhatsApp pros colegas. Eu tô precisando da ajuda de vocês, tá? Eu agradeço de coração cada um de vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Junommt. Tchau.